Tá de conta ali a porca parida dele? Ô, 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 esses molequinhos não é dela não Os dela já foi tirado, por incrível que pareça Mas ela tá querendo adotar tudinho Eles tão se aproveitando dela, né? Eles tão se aproveitando, são safados Mas os dela já foi tirado Tá de conta a porca? Ô, 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 o sapo que é 7x7 O peixe de vendê-la 7x7, esses pequenos, a 180 E esses marrotezinhos, a 370 Tem um barrãozinho no meio ainda Quem quiser Tá de quanto o barrão? O barrão 370, o preço dos outros Um ajeitadozinho, Nilton? Tem, tem, um chorinho um pouquinho, mas tem Quem quiser comprar o telefone 982734791 Aceita a troca também? Aceita a troca Troca no risco do chão E os porquinhos tão ali, ó Tão se aproveitando tudinho Ela tá achando bom eles, então vamos deixar Mamar é bom, né? É verdade É verdade É o ditado que diz que quem não chora não mama, né? Quem não chora não mama É verdade Obrigado, hein? Valeu Qual é a média de preço aqui, patrão? Rapaz, o preço tá muito aguado hoje Tá caro Tá barato, não Aqui é sua, não? Não, é não É o do menino ali O senhor tá olhando, né? É, eu tô só olhando Comprando Olhar não paga nada, né? É, aí por isso tem que aproveitar Qual a média de preço, patrão? Esse pequeno aqui, patrão A 320 A 320 A 320 Esses maiores eu tô pedindo aqui, 150 Tem, tem, ó Passa o contato, patrão Tem, não Só seguida-feira, patrão Tem que vir na feira Essa aqui não é você lá, não É da mulher Qual a média de preço, patrão? Qual a média de preço, patrão? Bom dia, campo A média de preço aí é a partir de 320 A partir de 320 já tem mercadoria boa Fé em Deus Cheguemos e estamos aqui pra terminar daqui a pouco Fé em Deus Trouxe 8 Os peru já vendi já Até peru ver hoje Tem que trazer novidade pra feira Não, não é culpa de tudo Passa o contato, Sandro O contato é 96, 88, 86, 92 É feito, eu digo Se tiver pra vender Só é ligar que nós vai comprar também Se quiser comprar ali Que nós sempre tem a mercadoria boa Só é ligar que nós estamos prontos pro negócio Aceita ou troca também, né? Troca, venda, compra E com fé em Deus dá tudo certo Vamos trabalhar com Deus na frente Que é quem guia nós É verdade Graças a Deus, meu Deus Qual a média de preço do cidadão? Rapaz, tem todo o preço aí 500, 600 700 Aí depende do pouco, né? É, depende do tamanho Ah, de quanto hoje a rouba? 12 conto O quilo O quilo Tá com preço E tá baixando Deixa contato, padrão 981-17-9278 Tem um ajoitadozinho aqui, né? Tem, tem Tem essa porca pra vender aqui também, aí Faz de quanto a porca? Mil pontos Com preço Uma porca aí Também tem um escorinho Tem, tem choro O patrão tá sorrindo Mas tem que ter um escorinho, né, padrão? Eu comprei ele agora Com mil pontos E tem um chorinho Ela veio do sítio de lá Mas já tá aqui Mas já vai de volta já E tem um chorinho De mil pontos Quem quiser comprar o... Quem quiser comprar Venha pra cá, né? Telefone é um grito Ele não tem nenhum Telefone não Só na feira mesmo O cara crachado, né, padrão? É, na hora Tá aqui, gente Quem quiser comprar Ele diz que Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho Tem um chorinho Obrigado, viu? Obrigado a você Qual é a média De pressa ali, campeão? É meu nome Tá de quanto O suíno, cê tá dando? É meu não, cê É do menino Aí de lá Lagoa dos Gatos Mas não é meu não O senhor tá dando uma olhada, né? Só Fiquei aquele Que ele deu uma saída aí Como é que tá a feira, padrão? É mais ou menos Hoje tá melhorzinho Tem bastante porco, né? Tem, bastante porco Semana passada dele não Mas essa semana Deu muito Deu muito mesmo Tá de quanto, seu César? Não, não É dele lá Valeu, valeu Tá de quanto, seu neném? A partir de 250 reais O bolinho, 250 reais Talvez eu peço 300 Para botar dinheiro E eu peço 850 O reino tá bonito É, tá Esse é o DOPE puro É, o visto tá graúdo, né? Tá É 300, 300 Eu tava sem comprado hoje Tem demais aqui hoje Tem um ajeitadozinho, seu neném? Tem, tem um ajeitado Quem quiser comprar Tem que lhe procurar Isso E o Piras, o Rema Luzes e Cachoeirinha Tá de quanto o borrego, patrão? Me sem, meu patrão Agora respeita o borrego, hein? Tá arrumado, né? É luxo, é luxo Tem ajeitado, patrão? Tem um chorinho Aqui é bem pouquinho, né? Mas tem que ter É um chorinho pequeno Mas dá pra tomar Pelo menos um cafezinho, né? Um cafezinho Tá cabichinho Que não deixa o dedo do café, pelo menos, né? Não pode ser bico-sego, não, né, patrão? Esse presta Mostra aí Você tem telefone? Tenho, sim DDD 81 9118 0001 Bonito Pernambuco Bonito Pernambuco Quem quiser comprar, pode ligar Pode ligar Valeu, obrigado Tá de quanto aqui o Caprino, patrão? 300 reais, irmão Tão ajeitado ou não? Tem, tem Tem que ter pra não ser o famoso bico-seco, né, patrão? É, o famoso bico-seco Tem telefone? Não, não, não Só na feira mesmo Quem quiser comprar, procurar Gabriel Tá de quanto o animal, patrão? 250 reais, amigão Este, né? Que raça 250 Tá de quanto aqui, patrão? Bom dia Os dois carneiros pra vender pro 900 Tô vendendo aqui o Zé das Moças pro 900 Ele botou 600 Eu falei pra ele Não compre não Se você achar dessa qualidade dos 600 Você não compre não Que o dono vem atrás Eu queria até ver o senhor mesmo Pode Pode encher o pote d'água Que quando for pra semana A rapadura vem Pode encher de água Cheia aí mesmo Essa promessa é dívida, viu? Promessa é dívida Eu sei que eu não vou pro inferno Mô de uma rapadura não Vai não Vou não Mas prometeu a dívida É E o Zé já tá com o chapéu de Romero, né? O Zé vai pra A terra do Padre Cícero Nós vamos domingo E é? É Se Deus quiser Eu já mandei ele encher o pote d'água Que é a rapadura deles Para ele, pro senhor Tem uma rapadura É boazinha, né, Zé? É Rapadura é boa, né? É boa Com água verde Com rapadura Eita Vigília Lira Tá direto do Tocantins O João Fernando disse Rapadura Mas tem uma ajeitada aqui, patrão? Tem Tem Eu dava por 800 Ele não quer, não O senhor Zé Parece que bateu o prego, né? Foi E virou a conta do bicho Foi A feira tá rindo demais Não dá pra vender, não Uma criação dessa Você mata por 600 contas O cara vem botar 600 em 2 Vê se tem base Dá com uns quilos aqui, patrão? 18 com 15 Agora se eu compasse por 900 Que nem o senhor quer vender Eu tinha base Aí eu era o compadre O bom da besta fulbana Não é do bom de ser da você 850 quer dizer É mais um pouco Mais bonito Tem telefone? Não Tem, mas não sei o número não, Campos Sala Quem quiser comprar tem que vir a copia Nem na feira Verdade Tá de conta cabra, patrão? 600, ajuda Aparece Passo contato, Alain É o 9916-389 Tem um ajeitadozinho aqui Tem um ajeitadozinho Tá de quanto moral? 260 260 Tem um ajeitadozinho, moral Tem, tem um chorinho Você tem telefone? Tem 971-17-8387 Quem quiser comprar pode ligar Pode ligar Só falar com ele 260 Tá de quanto aqui, patrão? Tá 750, Capos 750 Não tem a culpa não Ficar aqui somente Pra não ter feito É não, Capos Eu tô admirando Quer ouvir a parida de dois É santinei Não é fácil não A raça que tem hoje aqui Ainda é santinei O povo inventaram o dope Mas não voga não A raça boa é santinei Tô esperando aqui Fazendo uma serinha Pra esse tata chega Pra tata comprar Porque ele gosta de vender a tata É isso aí Aí a pessoa quer ganhar Um quilo de açúcar Aí eu pedi 750 Ele só botou 600 Como é que eu faço? Tô pegado, né, Tiago? Tô pegado ainda Porque aí ele pede muito Pra vender pouco Mas não tem que dividir A bolacha comigo? Final do mês Ele quer comer sozinho? Essa é a ideia, né? É dividir Jesus não disse Que dividir o pão? E por que ele não quer Dividir o lucro comigo? Já vai fazer o pix ali, ó Opa, graças a Deus Tem o dinheiro Melhorou, né? Melhorou E aí, rapaz Guardou, guardou Ficou pior Ficou pior Olha aqui, Silvânia Campos É Roseli Nascimento O Valdemir Severino Tá dizendo É muita resenha O senhor tem telefone, ó Eu não tenho mal no seu número, não O caminho não tem acordo, não É isso, eu tenho Vou na pedra, né? É, deu na pedra Tá aqui, pessoal E quem quiser comprar Tem que procurar o venedor Tá de conta esses bonitões, patrão? Esse burrego é dois mil contos Os dois Agora respeita o burrego, né? Agora respeita o burrego O burrego da região É o burrego da feira O dono tá aí Pode comunicar com ele Se chama Wagner Agora o cordeiro Tem ajeitado ou vale, né? Tem Agora as crenças tão bonitas, né? É coisa extra, né? Passa o contato, patrão 997431161 Quem quiser comprar animais de luxo É, capa de revista Tem um chorinho aqui ou não? Tem Tem que ter, né? Tá aqui, gente Quem quiser comprar Pode ligar E girando Qual o médio preço, garoto? R$450 R$450 Essa aqui R$500 R$500 Ajeitadozinho Tem Você tem telefone, garoto? Não Se quiser comprar Tem que vir à feira É Procurar Calam Qual o médio preço aqui, patrão? Bom dia Mas isso aí eu acabei de vender agora Eu tô pedindo esses bichos aí R$800 Mas eu ajeitei e vendi aí Os meninos de Maceió Vinha com o papá Comer numa festa Aí eu vendi eles por R$700 Festa lá vai ser boa Através de você, viu? Através de Maceió Pra cá Porque você tá divulgando bem a região, viu? Que bom Parabéns Porque através de nós vamos lá É Que é irmão Emanuel Luiz Vai ter uma festa de arromba lá Com certeza Vai ser boa, né? Prazer em conhecer, viu? Campos Salles Prazer todo o nosso Vimos aqui através do seu canal, viu? Você é de que município? Sou de Maceió, Lagoas Ah, da capital Capital, capital, capital Assessor, rapaz E a festa hoje Tá garantida lá, né? É Com certeza E o preço aqui foi bom, né? Não foi muito bom, não Viu Campos Salles Não teve um chorinho, não? Foi Cara, cara Não, não, não Aqui é caro Não teve um ajeitadozinho, não, vendedor? Eu ajeitei pra ele Era setecentos e cinquenta Eu vendia ele por setecentos Ah, mas teve um chorinho Aqui não é barato, não Aqui, viu? Eu vou ver se não é pra gastar Agora pro rapaz Matar pra eu levar a carne Ah, certo Põe aí o lugar de comprar E copira, né? Exatamente Toda feira, né? Toda feira eu acabo sabendo Negociar Tendo bicho bom, vende Tem no preço Não tem feira ruim, não Não tem feira ruim de jeito nenhum E logo é preço e dinheiro E gente boa pra gente vender O senhor já vendeu foi tudo, né? Vendi essas duas Desse lugar que você anda O melhor lugar chama-se Garanhuns Pra você comprar isso aí Alto Posto da Serra Uma feira que tem lá Lá é topado Lá você tem a... Bastante animal, não? Foi bom que o senhor conheceu É, não Exato, é Através de você A força sua aqui na região, viu? Que bom É, parabéns Porque pra quem compreende A sua divulgação é forte É importante Muita gente tá vindo nessa região Através de você Eu, mas ele mesmo Nós viemos aqui Através de você Que você sempre... Agora vamos pra feira Desmanchar Como você diz a feira É verdade, bora lá Vamos pra lá Já, já Vamos pra lá Uma laranja O pessoal de Alagoa Já botou Foi pegado, né padrão Na hora Gente boa demais Gente boa mesmo Vamos guardar o faz E vamos embora, né? Vamos embora Que foi em Deus Trabalhar e pedir felicidade a Deus É verdade Qual a média de preço aqui, patrão? É a partir de 450 450 E esse quanto então? 700 Agora aqui é de raspa É luxo, é luxo É o borré É o borré Tem telefone, patrão É um grito Se quiser comprar, procurar Mas não fica existindo, não é? Tá de quanto aqui, Zé? Essas cabrinhas Tem essa É de 200 E essas outras ali Eu peço a 500 Parida E entra ali Com essa marra bonita Essa outra com 2 Eu peço a 500 também É Mas tem um dividir O chorinho, né, Zé? Tem Tem um chorão Se o cabra chegar e quiser Nós fazemos de jeito Olha aqui, rapaz Tem aqui o pai da família Ele queria comprar um burrego Para matar O meu camarada ali Tinha uma burrega boa Me odeia que esse É de espada de burrinho Esse é um homem de velho Agora perdeu 50 Ela fez 750 A gente perdeu isso Você perdeu dinheiro É Você não perde também, né? Então tu não perde Esse nasdeberto de ar Mas toda vez não Você nunca disse que ganhou É porque eu quero ver Sabido para comprar E não perder Porque tem hora Quando é para perder O cabra compra Quando é para ganhar O cabra deixa Acha que é caro O cabra pede toda vez não Eu pensei que o bicho Com mil e oito 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 É aquela coisa Tem sabido não, né? Tem não O negócio tem sabido não Esse bichão está de quanto, Zé? Eu vendei ele por 550 Ficava só por tal 450 Pode bom Isso é perder dinheiro, né? É, você não perde também, né? Então tu não perde Esse nasdeberto de ar Pode bom Para quem quer para tudo Para matar, para tudo É bom Primeiro Tem uma jeitaduzinha, né, Zé? Tem O cabra estão por 450 Eu não vendo, não E o Zé agora vai para o Ceará Se Deus quiser Do mil e oito Vai sair lá do Bola Vai guardar a rapadura, viu, Zé? É, pode encher o pote d'água Porque a rapadura eu venho Olha lá, visual Cícero de Medeiros Se o dinheiro só der para uma Já sabe que é sua Tá certo, Zé? O Zé é uma figura, hein, Lindomar? É, deixa eu mandar um abraço aqui Ao Silva, José O Roberto Carlos A Priscila Maria Alice Campos Vai tomar muita água de pote E O Lindomar Borracheiro Tá em São Bento do UNA Pessoal que curte Pessoal que comenta Essa foi a feira Do dia 25 de outubro Senta o dedo no like, Brasil